E agora em diante, Paulo, vai começar a sair os vídeos dos prefeitos Assim passando pra nós que somos cidadões o relatório do seu trabalho Dando a satisfação e explicando por que as coisas não aconteceram nem foram feitas Aí eles começam mais ou menos assim Minha gente querida e amada desta cidade Cidade pela qual eu tenho paixão Cidade na qual eu fiz construir uma história maravilhosa Eu tenho consciência de que muito ainda precisa ser feito Mas eu adquiri experiência, conhecimento E hoje com o apoio de vocês eu posso dizer que sou a pessoa melhor E é com toda essa experiência adquirida e o amor que eu tenho por esta terra Que eu vou apresentar uma pessoa que vai unir forças comigo Para dar continuidade a este trabalho tão bonito Que eu não consegui fazer no meu mandato Mas que ele com certeza fará Porque é um homem de carro, determinação Eu amo vocês demais Vocês votam no meu candidato Pelo amor de Deus Aí bota o rapaz no lugar dele que é o rapaz que substitui Aí tudo que ele não fez, esse rapaz vai fazer Porque ele adquiriu experiência e vai transferir toda essa experiência Para o rapaz que substitui É difícil É difícil